Vai chamar ela Denis e solta essa batida Na experiência ela desce com malícia Vai chamar ela Denis e solta essa batida Na experiência ela desce, desce e joga Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela prende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Ela gosta de ousadia, ela prende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima e fica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e fica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela prende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Ela gosta de ousadia, ela prende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima e fica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e fica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela prende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Ela gosta de ousadia, ela prende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa Ela se joga em cima e fica Ela se joga em cima e fica Ela se joga e se vai e quica Vai chamar ela Denis e solta essa batida Na experiência ela desce com malícia Vai chamar ela Denis e solta essa batida Solta essa batida